Posso me sentar? Posso? Tá com medo de mim, não? Muito. Eu não vou te fazer mal, não. Como é que você sabe? Não posso mal a ninguém. Você tá me cantando, é? Há muito tempo que eu não sei nem o que é isso. Bom, agora quem não acredita em você sou eu. Há muito tempo que eu não sei nem o que é isso. Ai, que raiou o novo dia, meu caro. Muita coisa pra fazer. Vinte. Vinte? Caramba! Eu não tenho o dia vinte. Que saco, que inferno que eu tenho o dia vinte! Vera? Vera, sou eu? Eu, a Maria? A gente passou a noite aqui, juntos, sem a mão. Tá lembrada? Mais ou menos. Mais ou menos. Só sei que eu tenho que correr, que raiou o novo dia. É. Que não seja mortal, que não seja imortal posto que é chão, mas que seja infinito enquanto dure. É isso. Agora, se você não se importa, eu tô com pressa. Eu cobro quinhentos reais. Sim. Nós transamos e passamos a noite juntos. E eu... Isso me dá duzentos. Vá pro inferno! Volta pro teto! Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres, que só dizem sim. Renda, aceita uma prenda, qualquer coisa sim. Eu te farei as vontades, direi meias verdades, sempre amei a luz. E te farei vaidoso, supor, que és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não conta até vinte, te afasta de mim. Ah, dez páginas viradas.